Os indicadores econômicos e mudando de assunto estão a nos sinalizar que vamos ter um bom Natal. O que é um bom Natal? Um Natal em paz. Não. No capitalismo, um bom Natal é um Natal de consumo. O juro está lá embaixo, a inflação a mais baixa dos últimos anos, bem mais baixa, crédito facilitado, o governo liberando fundos de garantia e as pessoas esfregando as mãos para o consumo. Mas a mensagem do Natal na origem para o Cristo, aos que acreditam que houve um Cristo, a mensagem é de humildade, é de simplicidade. O Cristo nasceu num coxo, num estábulo cercado de animais, de animaizinhos. Isto é, humildade, mensagem de humildade, não de consumo. Mas nós só celebramos um Natal se pudermos consumir. Vem aí, agora até o dia 30, primeira etapa do 13º salário e até 20 de dezembro a segunda etapa. Pessoas equilibradas pegam o 13º e o guardam. Ah, já está comprometido. Os indisciplinados financeiros já comprometeram o 13º. Porque o 13º foi criado para que as pessoas não mexessem no orçamento regular da família. Então entrava um dinheiro extra e esse dinheiro era o dinheiro das comprinhas de Natal e da passagem de ano. Mas não, tem gente que já gastou o 13º em março, abril. Enfim, mas os indicadores econômicos garantem que vamos ter um bom Natal. Eu insisto, o bom Natal é o Natal em paz. Para a sociedade capitalista é o Natal do consumo. Então tá, mas não esqueçam os apressados, os indisciplinados, os que criticam governos, mas não se criticam diante do espelho do banheiro. Se tu estás endividado, a culpa é tua e não do governo. Bueno, e aí? Vem, matrícula dos filhos, material escolar, IPTU, isto e mais aquilo. Ah, mas isso é para o ano que vem. Então tá, então espera pelo ano que vem. E aí tu vai se te queixar? Bah, nem vou dizer em quem eu pensei. Então tá, é isso aí, mas vai ser um Natal de muito consumo. Que maravilha. E a cabeça? Ah, não interessa a cabeça. Então espera.